Eu fiz meu infográfico sobre o coronavírus no PowerPoint do computador. Aqui na página inicial já tem algumas opções de temas para infográfico, mas eu decidi criar o meu próprio. Eu coloquei as medidas que eu achei melhor. Eu já havia visto alguns modelos de infográficos que fizeram na forma vertical e mais compridos. Eu decidi fazer assim. Essas são as medidas do meu infográfico. O meu infográfico ficou assim. O fundo eu mesma fiz. Eu peguei uma imagem e fui distribuindo pela forma. Eu peguei uma imagem. Fico mais ou menos assim distribuído. Eu quero deixar essa imagem mais clara, então eu coloquei uma camada branca um pouco transparente. Ficando assim o meu fundo. Aqui no meu infográfico eu distribuí as informações em balões. Nesses dois tipos de balões, esse e esse. Eu achei que assim ficaria mais organizado as informações e mais fácil de se entender. As informações pequenas, eu decidi juntar elas tudo em uma frase só, porque assim ocuparia menos espaço. Tipo esse daqui. Eu escolhi uma fonte legível e também bonita. Eu distribuí essa imagem pelo infográfico para adicionar uma decoração, mas sem lixar em cima dos textos para não dificultar a leitura. E aí Obrigado.